Vini do Economeida aqui para trazer algumas reflexões para você nessa semana. Eu tenho assistido os Jogos Olímpicos, gosto muito de esportes, tenho acompanhado as modalidades. E no esporte a gente tem um vencedor e um perdedor, é assim que funciona. Mas eu acho que essa lógica foi trazida para a nossa vida também e de uma forma completamente maluca. Eu estava acompanhando o Eduardo Moreira, que é um economista na lista que eu gosto muito também, fazendo essa reflexão, de que a gente vive numa sociedade do paradigma do vencedor, onde a gente precisa ter um vencedor e um perdedor. Você pode ir nas livrarias, ver os livros mais vendidos, os títulos é Como se tornar um vencedor, Torne-se um grande ganhador, a pessoa mais rica de sei lá onde. Todos os títulos dos livros são apelativos para esse sentido. E trazendo agora de forma lógica, para a gente ser um vencedor, a gente necessariamente precisa ter um perdedor, ou vários perdedores. The winner takes all. O vencedor leva tudo. E a gente vive num mundo que tem pouquíssimos vencedores e muitos perdedores. Muitos perdedores mesmo. E aí a gente para para pensar, né? A gente chegou nesse modelo de sociedade. E o que a gente faz com esses tantos perdedores? A gente manda esses perdedores irem trabalhar, a gente manda eles serem empreendedores, a gente fala para eles se esforçarem mais, para eles lutarem mais, o que eles conseguem, para eles acordarem mais cedo. O que a gente faz com esse povo? E aí leva a gente a parar para a gente pensar, né? A gente não conseguiria ter uma sociedade, um modelo de sociedade com mais vencedores, onde não necessariamente uma pessoa precisa ganhar para outra perder. A gente não poderia viver numa sociedade menos predatória, com menos lógica da competição, e mais uma lógica da ajuda e da solidariedade, e isso vale para a economia. A gente não poderia criar ou pensar num mundo onde não necessariamente haja vencedores e perdedores, mas pessoas que consigam minimamente ali ter tudo, ou seja, praticamente todos serem vencedores, porque a lógica da vida não é justa. Uma pessoa ser um perdedor não necessariamente ela fracassou, significa que pode ter um sistema que agiu contra ela para que ela se torne um perdedor. Por que não imaginar um mundo onde praticamente todos possam ser vencedores?